Sou louco pra você, sabia? Não mente mais, Raj. Não mente mais. Se você pudesse me entender... E ser sua amante? É isso? Você é minha amada. Que é o que você sempre vai ser. Eu não devia ter deixado você me arrastar pra cá. Não devia. Raj. Eu quero uma vida de verdade. Eu quero um marido pra chamar de meu. Eu quero filhos. Eu quero um cachorro. Eu quero uma casa. Eu sonhei tanto. Eu sonhei tanto que ia ser com você tanto. Mas não foi. Vai ser com o outro. Para, não fala assim. O que você espera? O quê? Que eu passe o resto da minha vida sozinha. Chorando por você. É isso, Raj? Não quero te perder. Eu sei que eu não tenho direito nenhum de te falar isso. Mas eu não quero. Acorda pra ele. Encheu. Alô? Alô? É. É. É o telefone do Raj. Quem está falando? Quem está falando é a Duda. A namorada dele. Oranguim. Reba, quando é, marido? De Palma. Ah. Ah. Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, 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 espí. Ah, 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 a firanga, a firanga estrangeira aqui. Nari. Nari, Nari, não brinquem comigo. Não brinquem comigo. O que? O Raj, o que o Raj está querendo dizer para nós? Que ele vai atropelar sua palavra Que não vai ter mais casamento Com a filha de Manu É Lorde Ganesha Traz sua mãe pra cá Lorde Ganesha Indira Indira, fala comigo Indira O que foi isso, Badi? Roger, Roger Tá faltando azeite, nas lamparinas O juízo dele, estão todas apagadas O que eu posso fazer Pra seu irmão acordar Indira, fala comigo A água do Ganges Precisamos molhar a testes, Mamadi, com a água do Ganges Vaga, vaga O vitrinho com a água do Ganges Oi, por que Indira está assim? Firanga estrangeira, Mamadi A firanga estrangeira Atendeu o telefone do Raji E me desafiou, dizendo que ela era a namorada dele Estão juntos agora? Mas o dia está amanhecendo no Brasil Fala comigo Fala, baguandinha Eu não devia ter deixado que Raji cruzasse o oceano de novo Irravi, que não está vendo isso Pedi para ele olhar, pedi tanto Indira, fala comigo Ravi, Ravi, Ravi deve estar Deve estar comendo carne, bebendo álcool Andando com as mulheres Se tornando um firanga estrangeiro Mamadi, por favor, por favor Não fala assim, Mamadi Eu avisei você Eu avisei você Que a firanga estrangeira Estava comandando a cabeça de Raji Mas você não me ouviu Agora veja Indira, fale comigo, por favor Indira 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 Põe, põe, põe Indira Não gastem a água do Ganges Quando se precisar, não vai ter mais Adi, veja como ela está Indira Porque é muito mais fácil desmaiar Do que responder Porque não ensinou nada ao filho Ahhhh Ai Você está de novo comigo Lord Shiva Ai, quando Raji voltar Quando Raji voltar A mamie dele vai estar morta Eu vou estar no fundo do Ganges Ou então queimando numa pira Indira 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 que não adianta enfeitar o meu retrato Com esse, com esse colar de lotos Indira Ah, é, porque Raji fez isso comigo O que é? O porque, minha sogra A minha sogra Graças às nossas essências mais preciosas Nossa família fabrica há séculos O melhor perfume do mundo Você precisa levar pro seu enxoval Esse é o segredo da nossa família Ninguém na Índia, nem fora da Índia Foi capaz de produzir um aroma Desi Desi A celibate Celo Celo, esperimenta Mare 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 baguandi, o que é que ela tem? Mare Mare baguandi, o que é que ela tem? Mare 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 Uma tontura Mare 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 Que está fazendo hoje? Maia tem pressão baixa? Não, não sei, mas a gente tem coisas que não sabe que tem Badi Estou bem Foi só uma tontura Só uma tontura Ninguém tem uma tontura por nada Mare baguandi, eu não quero ver os meus filhos doentes Escute Vá buscar leite para Maia Pode ser fraqueza Deve ser fraqueza, sim Eu vou buscar Eu vou buscar Badi Não se preocupe, Badi O senhor deixou sua loja aberta sozinho Komala e Rana estão tomando conta da loja Tick Hai Maia Outro dia você estava doente E agora está doente de novo O que é que está acontecendo com você, Maia? Você só vai almoçar isso? Só Pavan, você vai acabar doente, minha amiga Você não come, não dorme Não sei, eu tenho que trabalhar Eu tenho que dar certo logo Eu disse que Sim, mas... Olha só, a empresa está praticamente montada Tudo bem que a salinha é pequena Mal dá para colocar os dois computadores dentro Você vai ver Daqui a pouco aquele prédio inteiro vai ser pequeno para nós Você tem confiança em você, né? Tenho Claro que eu tenho Tenho porque eu desejo isso com o meu desejo inteiro Faz muita diferença Quando você deseja alguma coisa com o seu desejo inteiro Informática, meu amigo Informática Essa ferramenta vai revolucionar o mercado Espera para ver Vamos lá, vai Vamos comer, vamos Tempo é dinheiro Meridian Você está recebendo as cartas que eu mando? Estou escrevendo para você todos os dias Minha vida é só trabalhar e contar as horas e os minutos que ainda faltam para estar perto de você Você nem leu Para quê, Sônia? Eu já sonhei demais Não quero mais sonhar Maria Hariman vai trazer umas frutas Você comeu muito pouco Seu balí está certo Foi por isso que você sentiu fraqueza Dica Sônia Você ainda está trabalhando no call center? Ainda Eu e Deva ainda estamos Deva chora muito porque a senhora pensa mal dela O que foi que ela lhe disse? Ela disse que a senhora não deixou mais ela entrar aqui em casa depois que ela botou um anúncio de casamento no jornal sem os pais dela saberem Mãe Hora Perdoe Deva Mãe 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 Deva é uma irmã para mim Ela nunca iria dizer nada, fazer nada que nos causasse algum mal Perdoe Deva Tiquei. Eu vou pensar. Eu vou pensar. Sônia, eu conheço mamadinha, ela vai perdoar. Diga a deva para vir, mamãe vai perdoá-la. Eu digo. Ari, que bom que você já está bem. Vou passar no mercado. Deixa eu criar. Estão lindas, Maia. Dá a coveja. Ai, Harima, nossa. Não posso nem olhar para elas porque eu estou enjoada. Harê, Maia, o que está acontecendo com você? Eram as frutas mais bonitas do mercado. Harê, por favor, chega de perto de mim. Ivone. Ivone, o que aconteceu? O que foi? Foi o Raul, Silvia. O que ele fez? Fala. Ele me cantou, foi isso que ele fez. Tô tão ofendida, tô tão... Tô tão magoada, tô tão... Sabe... Quando é que foi isso, Ivone? Agora? Eu sempre estou uma doida da sua casa. Eu tinha ido lá para ver como é que ele estava, se estava precisando de alguma coisa, de algum remédio, não sei. Podia ter dado notícia para você e você já não está falando com ninguém, né? Oi, Raul. Quer saber como você está passando, se você está bem? Melhor agora. Não é de hoje que o Raul joga umas coisas assim que eu vou relevando, vou fingindo que não é comigo, que eu não estou escutando, porque o homem tem mania mesmo de fazer essas coisas, né? Joga umas graças assim sem intenção nenhuma. Nossa, eu nunca vi o Raul. Eu fingi que eu não escutava. Tá tomando os remédios direito? É que o homem tem que passar água por uma água mais gelada? Eu quero que você veja uma coisa aqui. O que foi, Raul? Você amanheceu com uma dor estranha no braço. Alguma coisa da injeção? É, pega aqui, olha como é que está tudo aqui. O que é isso, Raul? O que é isso? Silvia, olha a minha situação. Como é que eu podia imaginar, como é que eu podia esperar que o Raul fosse ter coragem de fazer uma coisa assim dentro da sua casa? Da sua casa, Silvia! Eu não sei nem o que dizer, Fone. Foi por isso que eu não aguentei ficar lá, sabe? Não aguentava mais o jeito que o Raul me olhava. Também tinha medo de cometer alguma injustiça. Podia ser só uma curiosidade para uma pessoa estranha na família. Você não está me contando tudo, né? Ai, Silvia. Não, eu quero que você me conte tudo, Ivone. Eu não quero que você me pouca de nada. Eu quero saber todos os detalhes. Me fala tudo, por favor. Não foi só isso que aconteceu, né? Tem mais, não tem? Hein? Ele... Ele me pegou pelo braço e... Você está louco? Eu quero você. Você não percebeu nada, não. Você é marido da Silvia? A Silvia é minha irmã, sabia? Vai saber. Vem cá, vem cá. Agora. Agora você foi longe demais. É nessa hora onde o Gina entrou, foi quando eu... Foi a sorte, porque foi quando eu consegui escapar. Eu não sei como é que eu consegui chegar aqui no hotel. Meu Deus do céu. Até isso o Raul foi capaz de fazer pra me atingir. Você não conhece ninguém mesmo. Você não conhece ninguém, eu devri. Válvia é a amiga. Oi Val... Ferrar... Esquece. Esse ai não. Mas... Esse ai você pode usar pra bater papo cabeça com os seus amigos na faculdade. Porque… To seduzir namorado, meu amor, esse vestidinho aí no carro tem a menor compreensão. Não, esse aqui. Deixa eu ver. Tô vendo? Ah, não, Tônia, não. Isso aqui também não tem um clima. Peraí, Cissa, Cissa. Oi, mãe, oi. Que leve. Deixa eu ver. Olha, Cissa. Eu acho que você devia emprestar alguma coisa sua pra ela. Ah, claro, minha querida. Ops, vou pegar no kit buzioso. Ó, Val, Val, não pode ser nada muito exagerado não, né? Que não combina comigo. Pra namorada você tem que se vestir pra combinar com ele. Porque combinando com você, o que foi que você arrumou até agora, Tônia? Nada. Você seguiu meu conselho e pescou o gato, não foi? Val. Ai, eu tô muito nervosa. Vai por mim, Tônia. De sedução eu entendo. Vou ligar pra Berê também. Tá. Ei. Por que que tá correndo? Aconteceu alguma coisa? Ai, só coisa boa, marido. Então, não tem nada de errado com você, Deva. Você está grávida de dois meses. Não foi uma boa notícia? Você não está casada, não? Estou. Eu sou casada, sim. Pode se abrir comigo sem problemas. De onde eu venho, uma moça solteira, ficar grávida, não é uma coisa do outro mundo. Ju, queria a doutora. Obrigada. Ei! Espere! Você não vai pegar essa receita? Deco, veja. Lord Ganesha. Dada, por que Lord Ganesha não tem as duas prensas inteiras? Uma é só pela metade, olha. Sim, sim, sim. É que ele usou metade dessa presa para escrever o Mahabharata Gita. A canção do senhor. Foi Ganesha que escreveu Gita, Dada. Deus ditou Gita para o sábio Viasa e o sábio Viasa ditou para Ganesha. E ele escreveu tudo. Olha que bonito. E ele escreveu Gita, Dada. O que eu faço, Krishna? Me ensina o caminho. Se os deuses não me acudirem agora, estou perdida. Estou perdida. Chegaram? A Raja ligou para casa. Acabaram de sair do aeroporto. Fantástico. Você vai dizer à Raja que eu quero que assim que ele entrar em casa, que ele venha para cá. Você quer? Nós precisamos conversar sobre muitas coisas e eu prefiro que seja aqui. Onde não tem ninguém que ouça. Baldi, o senhor também precisa conversar com o Shanti. Ela está se desviando de nós, Baldi. O que está acontecendo com a nossa Índia? Durante anos e anos nós fomos dominados pela Inglaterra e não nos perdemos de nossos costumes. Não. E agora que somos independentes. Esses firangues estrangeiros conseguem o quê? Conseguem congelar a cabeça dos nossos jovens. Hã? Ale baguande. Não é todo mundo que se deixa influenciar por eles, Baldi. Não é todo mundo. Deco, deco. Veja. Veja na minha própria casa. Raja. Apaixonado pela globalização. O que é globalização? Vão pegar todos os costumes de todos os povos e misturar numa mesma vasilha? É isso? Pelo menos Raja vai se casar. Mas Shanti diz que não se casa. Ah, é... Amitab. Não escute tanto o que Shanti fala. Não. O dia que eu arrumar um noivo para ela, ela para de falar essas coisas. Hã? Já, já, já. Vai buscar, Raja. Eu preciso do endereço dele. Por favor. Eu preciso do endereço ou do telefone dele. Eu preciso falar com ele, sabe? Entre. Eu preciso do endereço. Música Não anda, não? Não vai? Sim, que... Eu... Eu não... Eu não queria sair. Maya... O que é que você espera... De Bahuan? Eu só quero falar com ele. Você espera que ele volte? Leve você para os Estados Unidos? Como vocês tinham acertado antes, né? Já. Você não sabe o que é que você espera de Bahuan, sabe? Não sabe. E, no entanto... Está disposta a jogar ao vento... Um casamento que seu pai acertou para você, Maya. Casamento? O senhor não entende. Eu não entendo. Maya, eu entendo a paixão. Eu entendo a paixão. Eu sou uma vítima dela. Ela me alcançou e me atirou pelos ares como uma folha seca... Uma folha de mangueira perdida. A paixão escraviza, Maya. A Daco... Olha para mim. Eu sou um velho... E ainda não me libertei dela, Maya. Ele estava apaixonado por mim. Ele estava apaixonado por mim. Ele dizia que estava. Ele dizia que estava. Ele dizia... Ele estava iludido. Como você está iludida? Não. Eu fui capaz de abandonar tudo por ele. Maya! Ninguém abandona tudo por ninguém. Sunid! Tchau, Maya! Tchau! Ninguém nasce de novo na mesma vida. Ninguém, Maya. Ninguém. E a paixão... Ela vem, Maya. E é fogo. E é devastadora. E é paixão. E foi assim. A paixão fez você esquecer de tudo. Quem você é. De onde veio. As coisas que você aprendeu. Onde você nasceu. Era paixão. Fogo. Voracidade. E depois... Se apagou. Amai, Lu. E você um belo dia. E olhou do lado. E... E o que estava ali. A seu lado. Talvez não fosse a alma gêmea com a qual você tinha sonhado, Maya. Era um homem. Um homem. Com outras virtudes. Com outra sabedoria. Com uma outra vida. Diferente. Conhecimento diferente. Cultura diferente, Maya. Não, não. Não ia ser assim. Não ia. Ele... Acordou dessa voracidade. Primeiro que você, Maya. Ele viu primeiro. E quando olhou para o lado... Você estava ali. Você. 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 De uma outra casta. Outra pessoa. A mulher que você é. Aí ele se lembrou que é um Dalit. Aí ele se desesperou diante da chance que ele tinha. Que ele mostrava o caminho. Do poder. Da fortuna. Aí ele tentou se agarrar a essa chance como Dalit que ele é. E desesperado. Tentando se agarrar a essa chance por você. Aí ele se apavorou e correu. E se apressou. E teve muita ansiedade. Uma pressa e uma ansiedade. Que nenhuma outra pessoa. Muito menos uma outra pessoa. De uma outra casta. Como você. Se agarraria. Eu não aceito. Maia, quantas coisas mais que você não entende agora. Você não vai entender e não vai aceitar durante toda a vida junto com ele. Quantos milhões e milhões. Um oceano de coisas. Você não vai entender e não vai aceitar. Para isso aí. Maia. Tchau. Não chore mais. Não chore. Não chore. Não chore. Você tem a sorte que... Não ficaram sabendo desse namoro que eu vi entre vocês. E... Você não sairá prejudicada disso, Maia. Case-se. Com seu noivo. E construa um amor junto com ele. Isso eu não sei. Eu não sei o que vai ser de mim. No seu pensamento. Meu casamento está marcado para dia 20. Não posso escrever tudo o que está acontecendo comigo, mas volta. Se você não voltar, eu estou perdida, tia. Então quer dizer que ela vai se casar? A não ser que você... A Maia está forçando uma situação. Ela sabe que não é obrigada a se casar. Se ela disser que não se casa, ela sabe. Será, Bahua? O tempo que eu morei na Índia, me pareceu que as pessoas, por mais modernas que elas fossem, elas sempre se dobravam às decisões da família. Eu sei disso, eu sei. Eu sei que o Badida e ela vai arranjar o noivo. Mas ela pode rejeitar. Pode dizer que não aceita. Aria, Papa. Eu só estou pedindo que ela me dê um ano. Só isso. É só ela passar um ano não gostando dos noivos que o Badida e ela arranjam. Por que ela não faz isso? Posso, Deva? Não posso colocar defeito no filho de Opacha. Não posso ficar colocando defeito em todos os noivos até a Bahua voltar daqui a um ano. Maia, Deva, você pode. Eu estou lhe dizendo. Eu não posso. Por quê? Se você acha que não vai esquecer a Bahua, se você acredita que ele vai mesmo voltar, aria para aonde ir, Maia. Tem que ser agora, Deva. Se não for agora, não vai adiantar. Eu vou ter que me casar. Aria, Papa, Maia. Quem é que pode entender você? E aí, Bahua, o que você vai fazer? Eu não sei. Eu não sei. Se eu sair daqui agora, tudo que a gente conseguiu pode ser perder. E os prazos? Como é que nós vamos conseguir honrar nossos prazos? A Índia não fica ali na esquina a meia hora de distância, não? Vai fazer uma mulher entender isso, Bahua? Eu não acredito. Eu não acredito que ela vai se casar, né, Rinha? Ela está fazendo isso só para me ver desesperado. Só para testar o amor que eu sinto por ela, eu sei. Ela me mandou o telefone novo, está aqui. Está aqui. Eu vou telefonar para ela hoje à noite. Quando a minha cabeça estiver mais tranquila, eu vou telefonar e vou explicar para ela tudo de novo. Amor, senhor. Tá com? Tá com? Aham, aham. Veja. Quando você faz um mudra, você está trazendo para você a energia que ele representa. Aham. Aham. Esse mudra? Qual é? Esse é o Tarjani Mudra, Dadi. Ele protege contra o mal. Pare. O pessoal do Heavy Metal usa. Mas eles nem sabem o que quer dizer. Ah, até. Hoje, Baba, os Dalits aqui na cidade não são mais como antes. Hoje eles estão rebelados. Querem fazer parte do poder. Eles querem beber água dos nossos poços. Querem rezar nos nossos templos. Passear sua sombra por todas as calçadas. O que ele é? Oh, Pache. Eu não posso ouvir isso. Mas é assim, Baba. É, assim, e sabe quem é o grande protetor deles, o grande incentivador, o grande comandante dessa rebelião? Quem? Shankar. Shankar. Aquele. Shankar, aquele. E Tchatcha se simpatiza muito com essas ideias. Tchatcha está desvirtuada. Ah, é Baba. A idade, né, faz com que as pessoas fiquem mais virtuosas. Sim, sim. O tempo faz isso, não é? É. Mas Tchatcha não. Tchatcha desvirtuou-se. Ah. É. É, são os tempos da Kaliuca. Eu digo sempre isso. Eu digo, o mundo vai ser destruído ainda para ser criado um outro. Deus Brahma vai escolher um outro Manu que vai fazer uma arca e vai separar um par de cada animal que tem na Terra. Sim, sim. Eu não sei se eu vou ser esse homem. Ah. Mas Tchatcha, eu sei que não vai ser. Não, vai, 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 vai. Traje. Traje. Daco. Veja o que fez o Sebaldi. Aquela raposa foi descobrir que Babu estava vivo e trouxe ele para cá. para dizer que não quer ver o nosso comércio associado ao seu M-commerce. Pare, Babu. O Babu e o Amtab não entendem a globalização, Tchatcha. Eles não entendem que a maneira de se fazer comércio está mudada. Mas o que eu posso fazer? O Babu decidiu que não quer ver a nossa caixa registradora entupida de rúpias. E eu tive que me curvar perante ele. Ele é o mais velho. O agônico que ele é. Um homem não pode deixar de seguir com o seu tempo. Mas como fazer o Apache entender isso? Como? Ele não consegue enxergar que, quando tudo dorme, o tempo continua acordado. Seguindo em frente. O tempo não senta para descansar. E nem olha para trás. Amtab. Se Amtab não estivesse ali apoiando, Paddy teria cedido, Tchatcha. Nari, Nari, Nari. As pedras do Himalaia nunca foram tão duras quanto a cabeça de Apache. Puxou a mãe dele lá. Né? A sua da Di. Oh, Raj. Não puxo. Raj, nós temos que pensar no presente da noiva. Eu estou pensando numa joia. Acho que tem que ser uma joia muito bonita. Uma joia muito rica. Para destacar ainda mais a beleza da noiva. Está bem. A senhora pode fazer isso por mim, mamadinha. O que é? Eu faço, mas você vem junto comigo na joalheria, não? Nem. Nem, não. Eu não quero. Ai, Raj. Raj. Raj são essas coisas que começam a costurar você e a noiva. Se você vai escolher um presente para ela, você vai estar pensando nela. Você está começando a adivinhar o que ela gosta, o que ela quer. São essas pequenas coisas que começam a construir um amor. Raj, é assim que você vai começar a varrer da sua mente quem não deve estar lá. Peraí. Amanhã nós vamos comprar esse presente. Juntos. Pronto.